vambora eu vou eu vou pegar um vou pegar um o fala o 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 Não pode dar gol pô, tu vai falar com o Júnior agora, se eu falar. O Júnior é todo discord aqui, ele foi jogado aqui, ele não consegue falar com vocês. Não quero nem saber, hoje tem que sair. Eu vou pegar um recheio, peraí. Procurem um aquecimento de verdade, a gente vai mobilizar em breve. Aquecimento de verdade. Aquecimento de verdade. Aquecimento de verdade. O inimigo chegando na A.O. Aquecimento de verdade. 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 É o melhor que tem. Tem cá se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. Você é puteiro, né? A gente podia descer aqui. Tá longe. Oh, Jabba. Rata o menu, Jabba. Que? Rata o menu. Não, o menu. Tá difícil. Ah, tá difícil não é ter esse aqui, hein? Tem cara aqui, tem cara aí, Jabba. Tem cara com você. Você tem permissão para atacar todos os alvos. Vamos direto! Legal. Vou roxar também. Boa, tá roxando. Cuidado. Nossa, tem uma pistola aqui. Puta que pariu. Que dói, que dói, que dói, que dói. Falta ela aqui! ML aqui! Pega lá, desculpa. Nao, não tem uma pistola aqui. Se esse cara vai destruir, não tem uma pistola aqui. Não tem uma pistola ali. Eu não finalizei o cara velho, o cara foi lá e finalizei o cara velho Toda hora o Snipe velho Esse é o Gulag, sobreviva e você vai poder remobilizar Atenção, o seu aliado levou um sacode Voltando para a base A sua equipe foi MEA Agora é com você Vem-se aqui e você volta para a senha de peão Você perde e sua luta acabou Paciência é uma vitória Você mostrou como se faz, preparado para a remobilização Não conseguiu não, o Neno Não conseguiu não, o Neno Porra, logo no Neno Ah, o Neno é um bom demais Não, o Diego vai fazer a bucha, vai ficar com o seu Eu vou salvar os dois e ainda vamos ganhar essa partida Ah velho, ai eu ainda até pesando velho Pois Deus Não conseguiu Não conseguiu não Não conseguiu não Não conseguiu não A necessidade de tirar essa porra O que eu faço agora? De tomar, ficar menos tempo stunado Não tenha como Não, não talvez você tomeagh stun da BETA Sobany Essa hacker fico e você calhar 50 horas stunado Pode fazer o Rodwig O cara no frente aqui não, poing A esquerda Cara ele tira Pode fazer o Rodwig Tem uns caras aí embaixo, Zony Ué, eu tô ligado Eu acho que eles não estavam com os ali não, hein? É... É lá, lá, onde eu marquei lá, ó Nossa, todas as pistolas, Zony Finalista, finalista, aí Vai, vai, vai Troca de arma! Que isso é fritinho aí Porra, Diego Pô, não tem nada, cara Tem outro, tem outro Tem dois, Zony Tem só tu na bosta Não tem nada aqui, velho Eu tô de pistola, vou tentar ir de pistola Ah, porra Ah, pelo menos eu finalizei Ah, mano, o cara finalizou, Zony O Zony no que eu matei o cara de pistola Tá ruim, vai, tem um ruim, vai, Greg A verdade eu tenho um ruim, Greg Tá dentro da casinha Ah, tô no meio de lado Reliferam o confluxo Mas a gente vai atentar o placar Ah, velho O cara reviveu os luxo mesmo Que filha da puta, velho Mas antes de derrubar do cara que eu derrubei ele pra se caiu direto Uai, finalizou não, não finalizou não, Diego? Eu finalizei um Eu entendi não, velho Até o menu Até o menu Até o menu Caralho, mas tá difícil aí É, tá difícil É, tá difícil Tenta dar bug aqui Logo aqui Ó o Lennox 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 tá online Hum Chama ele aqui Acho que vai entrando Acho que eu tô jogando com o Rayo O Rayo tá online Rayo Boca a boca, Rayo Eu não só tô pegando De. Boca. Como Hans Horẩ Hinos Desde hino Corteza hino Sério Jose É NENO? É NENO MENO Não é NENO, viu? É NENO É NENO Entendi, viu já? Não é procurando o NENO É NENO A gente está aguardando para mobilizar Agora é uma boa hora para a sequencia E o 3G mais? Vamos saber mais alguma coisa? Não, aquilo é o que eu falei ontem Para esperar ele recuperar as primaduras Que bot mais safado A brincadeira acabou Você está indo para o Warzone Atenção, o gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Analisa a cal, hein? Vamos a cal aí, já. Vamos a cal boa aí. Vamos marcar aí, ó. Vamos desmarcar o teu câncer. Ali parece bom. O que acha? Peraí nem dois caras. E aí, vai chegar atrasadão, hein? Ah, mano, agarraram. Você tem permissão para atacar todos os alvos. Olha, os caras estão armados já, velho. Não, tem combis. Não. Bati na árvore, cara. Não consegui enxergar. Não consegui enxergar. Não consegui enxergar. Não consegui enxergar. Vou filmar mais a Jafim porque está osso. É, tem cara com o Boa Reis, né? Tem cara nos prédios. Cuidado, né? Largando aqui. Lá no banco também. E aí, não sei o que eu vou soltar a caixa pra lá. Tem que ir comigo, então. Soltar a caixa pra lá. Mais blindagem. Aqui. Tem cara aqui, não? Arva? É, não é isso aí. Caralho, o cara tomou três tiros, velho. Onde que tinha cara aqui, Diego? No banco? No banco, no banco. Tem ninguém no banco, não. Vão anti-inimigo acima. No banco. Tem que eu parcelar. Ô, caralho. Doido, mano. Tomou três tiros mais de snipe no Gulag. Caralho aqui, ó. Conseguindo. E aí, cara aí, Jaca. Ah, se tem, já morri. Vão anti-inimigo acima. Tem cara de DGC. C quinto. Vão anti-inimigo acima. Não, o microfone menino é melhor. Tem cara de delegacia. Tinha aquela merda, não sei se eu for ver. Não tem problema. Vão lá com o Rodrigo lá. Vão lá com o Jacob. Vão lá com o Jacob. Vão ver, eu falo isso agora. O que eu vi? Pode dar uma ai, pode dar uma ai, vai 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 tomar o teu cu pô É que ver a gente é só um dos enganos Ah to com 10 minutos Ah to com 10 minutos, por favor de deus Ai fila da puta Ai vei, vamos morrer Ai se eu doi, vai dar cada um Olha ai Mano o cara ta de rodal já Me marcando vei, amei vei Nossa O seu companheiro de equipe ta no Goulart, se sobreviver Ele pode remobilizar Com o seu companheiro Acap agora iria da bão Acap agora iria da bão O que sou eu? Caralho Perde 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 Que nível que nível E aí A Rússia daquilhado. Soltar o ataque! Soltar! Tá aqui ó, tá cara aqui ó, acho na casa da frente, eu acho. Ento por aqui. Caralho. Eu acho que tá aqui, velho, eu acho. Entra aqui. Mas você devia ter caído aqui, mano. Não, tá errado aqui, eu devia ter que entrar essa desgraça aqui de uma foda. Não, que tá não, que tá não quer desrespeito, que tá não. Que tá aí não, velho, tô falando de suicidar. Cuidado, caralho, que aqui é foda, viu? Aí vai ser lobby. Caralho. Tem uma loja na frente. Vante inimigo acima! Vante inimigo acima! Puxa ladinho. Vou puxar. Vou pegar um lobby. Precisamos de olhos, mande aquele inricon. Sobe a back! Nossa... Aí fodeu. Delir. Aí fodeu. Tem cara aqui, tem cara aqui atrás, tem cara aqui atrás. Não dá pra ser rápido. Não dá pra ser rápido, não dá pra ser rápido! Vante inimigo acima! O inimigo perdeu o seu raço, concentração Mano, já é hora eu Mano, eu tenho que tocar aí, eu vou morrer Puta, fodeu Ó a safe Ó a safe, safe 1 Tem um carro aqui Pegaram o carro Caralho, o cara pode ser É, vai morrer pra me matar lá Caralho, mano Esse cara é galudão mesmo Morreu também, otário O que é? O que é? Não, não é demais, não é. Não, a gente tem demais aqui, velho. Vamos meter agora, cara. Pô, que botado aqui. Esse é o Kulak, sobreviva e você vai poder remobilizar. Escuta, soldado, ganha aqui e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, você já era. Dá um jeito neles ou capture o objetivo. Você levou um sacode ali. A gente está criando de volta para baixo. Se a sua equipe tiver dinheiro, eles podem comprar a sua liberdade. Não, os caras podia ter deixado uma coisa aqui, né. Olha o reto todo o chato. Você vai pegar pouco dinheiro e não cantar. Se, de beira. Elamanroc Br that inferno. Isso degra deuito o bairro? Pegou. Decondo em alguns corvos outra. Você vai poder reáctar. Ótimo. Hica de cima. Eu vou jogar agora. Ela é forte. E ela é boa para longe também, pô. Tá doido? É, pô. Eu dirijo. Não sobrou você. Resolve essa. Ué, boa. Vai lá na minha casa. De reflito da vida, passou a barra 1, velho. A gente foi da vida, a gente foi um azar do carai, velho. Puta que pariu, velho. Os caras estavam chegando ali, velho. Cadê nem a casa? Corri, sabia. Corri, sabia. E aqui, confiado. Mas a gente volta mais forte da próxima vez. Ah, não, velho. Se eu dar esses azar assim, eu... Eu durmo aqui por aí, velho. Azar do carai, velho. Tomando o cu, velho. A puta que pariu. Tomando o cu, eu não tinha nem com, velho. É louco, o azar demais. Cheguei na loja, os caras já estavam chegando lá também, velho. Tinha toda a visão do meu cu lá. E do cu da buceta da mãe dele, do pariu. Eu tinha visto já. Vamos lá. Vamos lá. Que porra é essa? De novo, meu Deus do céu! De novo, meu Deus do céu! Pratique enquanto podem! A gente vai mobilizar daqui a pouco! Inimigo chegando na A.O. De novo, meu Deus do céu! Chega de treinamento! Agora é a hora da verdade! Vou botar o paráquilo, então nem compensa! É só ela com uma, né? A.O. 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 Vem aqui e você volta para a linha de frente, você perde e sua multa acabou, uma vez soldado, agora vai lá dar um jeito nessa... Chegou um sacode ali, a gente está te enviando de volta para baixo, se a sua equipe tiver dinheiro eles podem cobrar a sua liberdade. Agora é coxadinho, é lá coxadinho. Vou usar hack mesmo nessa porra. É não, perlinho? Vou usar hack mesmo nessa porra. Usando hack que, pa? Mas aqui nesse joguinho tem um cadinho tem, viu menino? O que no aqui, o Azone? Ah, está maluco, esse dia mesmo o Junior está atelando no cara, tem que ver o cara atirando de... O cara atirando de... O cara atirando de... Parece que ele estava atirando de M4 o cara. Pô, esse dia eu estava jogando e o cara estava invisível, pô. Estava aparecendo a arma dele só e um pedacinho do corpo. Cê lembra, né Junior? Que cara, aquele cara que nós está atelando de fase, né? Atirando, né? Tem que ver a velocidade do cara atirando, a distância e a mira do cara nem mexia, velho. O que é a graça do cara, né, mano? Só fazendo hack, sai. Puta que pariu. Não tem que entender o que passa na cabeça do cara desse não, mano. De moral. Hein Junior? Você lembra que cara de fase atirando a distância e a velocidade é a mira do cara, né? Quem tem hack? Não, ele não mexia não. Parece uma... Uma MPC que está tirando no carro, não. Tem um posto de socorro aqui. Ixi, deu uma garrida pra abrir a porta aqui e demorou só uns 5 segundos. Tem que pegar o carro dele. Não, tem um atrás, tem um atrás aí, Rodei. Tem um atrás aí, Rodei. Tem um... Ah, ignore. Tem um posto de socorro aqui. É, achei nem pra marcar uma porra do... Tem um visual de um posto de socorro. Tem um visual de um posto de socorro. Tem um visual de um posto de socorro. Fuzil de precisão aqui. Fuzil de precisão aqui. Tô com uma... Tem uma placa, uma caixa de placa aqui. Eu tô com uma aqui já Eu vou chamar o Diego já Vamo lá, meu caralho, olha só, viva Viva, viva 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 É o Cid Que porra de sério é essa? Onde que tava a caixa de paco? Aqui ó Dropei 5 aqui Vou pegar a caixa aqui ó Obrigado Blindagem corporal aqui, blindagem corporal aqui Arma em pé? Arma por pequenos Acho que tava a caixa de paco Nessa casinha aqui né? Acho que ela tá aí nessa casinha aí Ah não É por aqui, acho que ela tá aqui então Cadê agora? Não sei Tem alguma arminha aqui sobrando? É por aqui Caixa de armamento aliada a caminho Caixa chegando, marcando nova zona segura Ponte inimigo acima Ponte inimigo acima Dizendo Viva Desculpa Dizendo Ai que falta de e N Oooo 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 Me dá um saudade dessa dog aqui do direito Dizendo Eu sei tá em nosso logo da uma vez Vamo Olha aqui já Olha quem apareceu Pomp do louco Vengar chegando Vengar chegando Vengar chegando Fiquem de olho em inimigos Sai na frente Não fala Para aqui Tem uma blindagem corporal Vengar chegando Vengar chegando Vengar chegando Peguei um Dois Tá doido mano Onde você bota a cara O cara sabe onde você tá Tu é doido homo E ai Pomp 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 eles Stand Que porra de sério é essa No cry Pomp No cry No cry A Ai bagulho chato Só entrar, Pomp Verificando a atualização Pô, jogo Baseado no livro de Skipper Killing Stephen King Que porra, o serviço essencial falhou Entrando, to aqui já Esse acidente Desencadeia uma pandemia apocalíptica Horrível, matando 99% De toda a população humana Mundial, bem como a maioria dos animais Porra, deve ser uma série da hora Você falou que pra mim A P90 teve prebuff, não, né? Não, ele tava fazendo a comparação daquilo com a P90 Agora, Pomp, só falta você Só falta você Tá entrando no corpo fete do GF-F Pô, que porra que arma de arma que é essa? Que eu tô tentando achar, mas não acho, mano Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar no lugar da... Achei, tá ali, ó Só não joguei com ela ainda Olha bonitinho, já Achei, tá ali, ó Achei, tá ali, ó Achei, tá ali, ó Pratiquem quanto podem A gente vai mobilizar daqui a pouco Inimigo chegando na AO Soldado que vem com a cabeça Mas vocês costumam usar o auxílio de XP de armas Mas mano, eu nem... É uma porrada que parada É igual o BF que é porrada inteira ou não? É só pra você Só pra você, se eu passar a arma Eu vou passar na... O BF era... Era bom demais, era porrada inteira O BF 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 era porrada inteira Pelo Royal Tem gás se aproximando rapidamente É melhor seguir pra zona segura E aí? Popeu Vixi Fui falar Popeu da calma Ó quem marcou Ó quem marcou Isso é o macho que marcou O Zeku Fui falar aí Popeu Popeu da calma Ó quem marcou O Zeku O Zeku O Zeku O Diego... Ah da hora Nossa Fui é do animal É louco Alvo da caçada Identificado Enterra eles Nossa puta Pela bandeira Que corre é porra E agora eles querem. É. O importante aqui é tudo. É o costralho. Não é não? Não é não? Ah, agora sim. Agora sim. Mas esses caras ficam me deixando vaca, pelo amor de deus. Ah, o Jaca ta com vergonha. Pelo amor de deus. O Jaca ele joga com nós e conversa com o Junior. Não, o cara que cê acha que ta conversando com nós. A gente ta conversando é com o Antti. Tirado. É, fica mundo ai. Ta conversando com o Antti, cara. Vocês tão to olhando já? O Antti ta concentrando. No Christ, Raca. No Christ. No Christ. Não to comentar mais de dois suando aqui, sabe? É dificil. É dificil. Não, eu queria comprar minha carta. Não, eu só queria comprar minha carta. Não, eu só queria comprar minha carta. Para você. Do céu, nem. Aos o mais volútil. Entrei-me aqui? Não, é o Boró. Eita ai que só vai quebrar aqui, filho. Não, eu peço aqui aqui. Nath, eu peço aqui ó. Não, desculpa, não. Escreio o mais volútil. Já dá já Vamos lá Ó a loja aqui ó Ah tá certo VVLs 2x2 Bot Bot do boot Ah bot Tá certo Não pegou o dinheiro Não Ué como não? Eu não Lógico que pegou viado Eu peguei nada não Onde é que cê dropou? Olha aí porra o dinheiro na sua mão Acabei de pegar o dinheiro aqui Não tô ouvindo desgraça nenhuma Que essa porra cantando no meu ouvido Velho Dá dinheiro aí A gente tá sem dinheiro Avocado o contrato Não peguei nada não Olha aí porra Acabei de achar Toda hora eu tô achando dinheiro Acabei de achar mais dinheiro de novo Olha ela de vez nada Ela tá lá indo Não comprei nada não Pelo amor deus Cadê o Jaca? Cê pegou sim mano Cê pegou sim nem viu Eu? Ah quando eu ter pegado então Tá que pariu velho Ah tá difícil demais já E aí Jaca vai porra Dá dinheiro aí já O que que cê quer Zepinho? Dinheiro porra Eu tô conversando Eu tô conversando Muda que porra Me adianta combar nessa porra Ah obrigado Era isso que eu queria Entendeu? Ah Tá bom achar mais dinheiro aqui Vai com a moto Caixa de armamento aliada a caminho Caixa de armamento aliada a caminho Nossa Ah 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 Que carinha boa Puxa Que caixinha boa Puxa Que delar é? Ooooooo Meu Deus Mano Eu vou falar Eu fico com o cãe Nos dedos Jogar essa porra Alguém precisando disso? Fazer um esquema aqui pra Dar uma levantada nesse Mano Teclado aqui Porque Meu Deus Tô indo safe Primeiro Daz né? Volante Os oito jogando teclado e mouse Vante inimigo acima Tá vendo aí Tô matante Tá vendo aí Acabou minha pilha também Eu preciso contar Alguém precisando disso? O álbum da caçada foi marcado Mata ele Marquei um bante Bantezinho do baum Mas eu não Eu vou sol... É É, soltei Certo encarregado Mandar recall Caramba Tem muito negro aqui Indicando ponto Ah, tem cara pra porra aqui Cara em cara Embaixo de cadecinho Por aqui Achei Ei, esse vendedor tem equipamento Se precisarem Vante inimigo acima Algo da caçada derrubado Muito bem Aviento Vante sem combustível Vante inimigo acima Seguindo Cuidado 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 Granada lançada Tem mais Onde é que tava lutando? Onde é que tava lutando? Pera, mas tá cheio dentro aí Tá aqui Tá aqui Tunei Cuidado Tranquilo Quer Cortar Para trás Tem a ruim aqui mano Tem o cara aqui velho Caixa de armamento aliada Não batei ninguém Tem no batalhinho de afinho Normal né Já sei Gás se aproximando E alocando a zona segura Gás só Correndo a cidade aqui E compra em baixo mesmo Começando barredura de radar SELFER Derrubem o pacote de ajuda deles Confirma a recepção das coordenadas Lá do que lado É, ele pegou na abertinha Pegou na abertinha já Que sabe pra cá Ó Tá aí na caixa de arma Ó Tá aí na caixa de arma E aí 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 Pingo cara Atirador atirado Atirador atirado Tome ataque Tomei um doidão aí ó Tô safe aí papi Você vai ficar bem Ah vai De volta em outro A cabeça Tomei da direita Tomei da direita Tomei da direita Indicando ponto E aí E aí Vou encostar com vocês então cara vem aqui pra trás E aí Um cara vai ser pra mim. Tem outro. Tem outro. Galera, vamos abrir esquerda aqui e vamos embora. É aqui dentro aqui ó. Inimigos na área. O que vocês acham? Abrir e ir embora. Fumei. Já tinha um inimigo na área. Tem outro cara ali Olha, atirou em mim Ali dentro, ali E dentro Cuidado Ian, tá aqui pra trás Acho que ainda é bom esperar esse cara aqui Ele vai ter que sair daí Rapaz, aquela AKM pequenininha, curtinha Ela é boa, velho Um AKM pequenininho É a AK-74 É, eu achei ela de uma dourada no mapa Completinho, caralho Na casinha ali Pula, filha da mãe Sim, mas ela é boa É, cara Deixa eu ver, deixa eu ver o... O... Rodrigo que arma aqui O que? Que o uniforme que é? Aqui ó Caraca Ah tá, tá, não já vi já É AC AKM É, pô É, quer curtir? Ah não achei que é pro muito mais essa aí É AK não sei o que lá, AK Essa é uma AKM diferente É um AKM, deixa eu dar uma conta no nome Você está sendo rasgado por uma equipe inimiga! Olho aberto! Vem batalha! Nossa, que bala! Tomei! Tomei! Fiquei a caçada! Vem, acabou minhas balas! Tem bala ai? Vem que? Ae! Ai ai! Cuidado que o cara está nervoso, maluco ai! Ah, vai! Tem cara no direito e na esquerda! Abri direito! Abri direito! Abri direito! Vou pegar ele para o clube! Marcando a localização do alvo! Aviso! Ataque aéreo de precisão a caminho! Jogando granada! Boa! O outro está lá! Ele está largando! Ah, tem outro! E outro aqui nas costas! Tem outro aí dentro e outro nas costas ali! O B1 ali! O B1 ali! Alvo! Só tem mais um! Só tem mais um! Não, só tem um! Olha isso, mano! Ah! Estão atirando em mim! Mais um que dentro! Pega aqui, Jeffim! Pega aqui, Jeffim! Ainda não acabou! O seu time ainda pode comprar a sua liberdade! Tô full! Tô full! Tô full! Mais um cara aí em cima! Tem até avançado! O campeão ainda falou ainda! O cara lá em cima! Ele está atindo! Lançando! Concussão! Estão atirando em mim! Poru, esse Rodrigo é o bicho! Barrasalga isso! Passou no carrinho lá, olha! Parou o carrinho Indicando ponto Passagem Passagem Atual não tem ninguém não, Jaca Coloca na frente Olha, tem uns caras atravessando ali Você viu os caras atravessando Na esquerda É E vamos ali mais ou menos Vai sair na frente, eu acho Seguindo por aqui Quem que tá fazendo comprar quem? O Diego, mas cadê a loja Mas cuidado, tem cara na esquerda Tem o visual de um posto de Vendedor aqui, se precisarem de equipamento Duas lojas Nossa, que bala Tá matante, hein, Rodrigo Toma também Nossa, Rodrigo Que vida, velho Olha o gás, olha o gás Tem dois caídos, velho Tem que puxar Já finalizei os dois lá Finalizei o outro agora Tô vendo Tô sem chute Ah, velho, tá foda, né, mano Eu ajudando o Rodrigo aqui Tá difícil, né É um pé de kill nenhum Ele tá com 10 kills, mano É um pé de kill nenhum, velho Tá doido Caralho, cadê as lojas pra me salvar, porra? Tem o visual de um posto de socorro Ah, em cima, Rodrigo O cara caiu lá na loja Um pouco mais acima O cara caiu lá na loja Vou pegar direito Aqui, ressambala Ah, errou não, você acertou Ah, mas era a capa ali O cara tava parado Você não viu, não? Cara, o certo é que era Nós abri direito aqui, ó Você vê ele caindo ali? Abri direito e subi aqui, ó Ali, ó Aí Abri direito aqui, ó Vamos subir aqui O cara tava parado no meio do mundo Aberto aí, você não viu, não? Um bot, caiu ali Um parado morto ali, ó Ai, ai, ai Bora, gente Vai fechar o gás Ah, velho Vai, 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 vai Vamos pra onde? Aqui, ó Aqui, ó Vou finalizar o cara que eu bloqueio de embaixo ali Pessoal mesmo na espada Não, pode te ajudar, hein Não, o cara tava ali Acho que caiu ele Ele tava parado no meio da rua E aí 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 Confirma a recepção das coordenadas Tá vendo cheirar aqui Aguinha tá firme, colega Tô contigo Já abri Acho que tá certo É a caixa, é a caixa de palaca É a caixa de palaca É a caixa de palaca Bom, né Droga Droga de palaca pra ele, então Tô ficando sem munição Eu drofei duas aqui, ó Tô ficando sem munição Ó, o cara é esse do morro O cara é esse do morro O cara é esse do morro Que curioso Pega um muro em cima Lá Atirador avistado Jamei a atenção deles Deu bem em cima Lá Pega esse muro aqui, ó Inimigos da área Vem comigo Vem comigo Que? Vem comigo Aló Vem cá, cumprante Vamos, a gente mora Aparada Tô tirando em mim Que assim desce um pouco Que eu tô safe Você vai viver Vai ruxar agora Tô bem que eu vou transformar Vou tentar ir Olha em cima, né Tá? Agora tá atenção aqui Ah, velho Nossa, o cara não cai, mano Tá tomando HS Não cai Só dá shield branca Ah, não dá, velho Não tem como, mano Aviso Tá ali Você vai ficar bem Escorrendo Vamos, tem que encurtar a guarda Não dá pra ficar aqui É melhor ir pra zona segura Olha, eu tô morrendo aqui Já, sai de falar aqui Mas cuidado Aqui Já ganhei a pensada Ele não morre, mano Olha Tá na cara deles Não morre, não Ah, velho Tem como, bicho Tem como Tem como É viva, é viva, é viva É viva, é viva Tô O cara derrubei esse cara Dez meses, velho Nenhum ali, cara Não, não, não E o cara só perdeu Desgraça, amor 25 permaneceram 11 kills, cara, eu tava Mas a gente vai voltar Para terminar o trabalho Nossa 1 kill 5k de dano Dei praticamente 11 kills, velho Inimigo Inimigo marcado Reposicionando Indo por aqui Na tela aí Movimentação Esquece Saindo Esquece Inimigo marcado Sim Jata Oi, porra Nem eu não Nem eu que puxo não Vocês puxam aí Não, não, não o que é que é essa fad velho essa fase tá tá imoral velho o cara lá da puta que pariu então arranjado de três tiros no boneco só cai o cara parado na rua embaixo perguntas oi deu um tirambas no cabelo do cara parado só arranca o shield só a snipe a snipe tá assinando dois tiros pra matar agora velho abogados tem que ver o jefinho hoje estamos em último só um cara eu e ele mais um cara só um cara eu que o bagulho já tive a gente está guardando para mobilizar agora é uma hora para sequer e aí eu coloquei o faz bit ele mostrou que o cara tava na minha frente a 45 metros na casa da frente a hora que nós chega do lado o cara tá na no prédio à direita você acredita nisso e nós não aberto mano o cara só inimigo chegando na hora o trabalho o cara teve foi só tirar mano mas não aberto não teve nem o que fazer meu raque meu raque é bom eu piloto pássaro soldado inimigo a caminho o aquecimento acabou hora de começar isso no raque é bom eu não serviu né e aí e aí o verão tem gás se aproximando rapidamente é melhor seguir para a zona segura ali hora que eu derrubei que esse cara no mulher com a pergunta tá que era aquela hora ali dá para nós avançar com o outro para ligar a dia que eu não avisava e aí e aí e aí e aí abelio você já pularam mano e aí 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 Sabe o que aquele arrombado fez? O famoso baitolom Vão ter que carregar esses meninos ai porque ta dificil Tem link chegando aqui comigo já Vão ter que carregar esses meninos Aqui comigo Não sei Pera ai onde você ta Caralho onde você ta bicho Não pode ficar tranquilo Vou limpar esses cara Longe? 500 metros quase mano Matou o cara Matou o cara Eんです Basri Técnolo Nele Técnolo Minha Pasta Técnolo O seu companheiro de equipe está no gulag, se sobreviver ele pode remobilizar, aliado remobilizando para a O, o seu aliado entrou no gulag, sobreviver vai garantir remobilização, caixa de suprimento encontrada, bom trabalho, o seu companheiro de equipe está acabado, voltando para base, não dá mano, basta jogar um lagado, você dá tiro primeiro, não pega, marquei uma estação de compra, ai 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 ai, achando bombeu, achando que era bombeu, tem cara aqui bombeu, tá OuiC, morreram fumaItsparei para atirar o outro fone, contra a batida aqui, morreram com quase 15k na bag você está no gulag agora luta para ganhar a remobilização você sempre pode recalhar os desgraçados enquanto espera, dá uma chicada a eles ou acerte a testa deles com uma pedra bem chocada o pedra está morrendo sozinho, está pulando avião já, o paraquedimento está aqui estragado, está nem abrindo a luta começou, se prepara, você é o próximo não, o paraquedimento não abre não, o pedra está morrendo paraquedimento estragado, está nem abrindo sua luta acabou sua vez soldado, agora vai lá, dá um jeito nessa merda vai tomar no fundo vamos se a sua equipe tiver dinheiro, eles podem comprar a sua liberdade vamos pegar vamos pegar meio agilidade dos mago morreu todo mundo quem caiu? jefim caiu é um arrombado jefim é um arrombado Patrulha inimiga Alvo da caçada derrubado Muito bem Fante inimigo acima Matei dois aqui Blindagem corporal aqui Quem? Que doido caiu Que doido afi Caixa de armamento vindo até você Eu que diria Eu tô e que tô acho Caixa aproximando Vão pra zona segura Tem cara aí Ai, também tiro Não te dói não Fuzil de assalto marcado Troca, tô aqui De aí, troca Tô contigo Corre só pra rilar Essa snipe que é ruim de mar Vai entrar, vai entrar, vai entrar Ah, da onde? Tem um cara mais aberto já Filha da p*** Boa Tem outro inimigo Mano, tem companhia de nada Sem violeta Morri, mano Vai, Jeff Seu arrombado Não escapa Morremos aqui E aí, seu friso Tem que puxa Achei uma grana aqui Blindagem aqui Estamos fora Fiquem de olhos abertos Sou eu E aí, seu friso